Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos saber um pouco mais sobre o cães boxers são uma das raças mais queridas e populares do mundo. Eles são conhecidos por sua personalidade leal, amigável e enérgica. Com sua aparência distinta e natureza divertida, eles são um ótimo complemento para qualquer casa. Neste artigo, vamos explorar a história, temperamento, características físicas e treinamento desta maravilhosa raça. História, os cães boxers foram desenvolvidos pela primeira vez na Alemanha no século 19, cruzando as raças Bullenbeisser e Bulldog inglês. Originalmente, eles eram usados como cães de guarda e para a caça. Acredita-se que seu nome a boxera venha de sua tendência de ficar de pé nas patas traseiras e a encaixotar-a com as patas dianteiras. Hoje, os boxers são mais conhecidos por seu papel como animais de estimação e companheiros da família. Temperamento, boxers são conhecidos por sua natureza amigável e leal. Eles são cães incrivelmente sociais, que amam nada mais do que passar o tempo com seus donos e fazer parte da família. Eles são ótimos com crianças e outros animais de estimação e são conhecidos por serem muito protetores com seus entes queridos. Boxers também são muito enérgicos e brincalhões, e precisam de muito exercício para mantê-los felizes e saudáveis. Características físicas Boxers são cães de porte médio, com constituição muscular e atlética. Eles normalmente pesam entre 50 e 70 libras e têm cerca de 21 a 25 polegadas de altura no ombro. Sua pelagem curta pode ser fulvo, tigrado ou branco, e eles têm uma testa enrugada distinta e mandíbula inferior. Os boxeadores têm uma vida útil de cerca de 10 a 12 anos. Treinamento, e boxers são altamente inteligentes e ansiosos para agradar, o que os torna fáceis de treinar. Eles respondem bem a técnicas de reforço positivo, como guloseimas e elogios. É importante socializar o boxer desde tenra idade, para garantir que ele se sinta confortável com pessoas e outros animais. Os boxeadores também se beneficiam de exercícios regulares e estimulação mental, como brinquedos de quebra-cabeça e jogos de treinamento. Os cães boxers são uma raça incrivelmente leal e amigável, com uma aparência distinta e uma natureza brincalhona. Esteja você procurando um animal de estimação para a família ou um companheiro leal, os boxers são uma ótima escolha. Com treinamento e socialização adequados, eles podem ser uma adição maravilhosa para qualquer família. O treinamento é uma parte essencial da criação de um cão boxer, pois ajuda a desenvolver suas habilidades de obediência e socialização. Os boxeadores são altamente inteligentes e ansiosos para agradar, o que os torna fáceis de treinar usando técnicas de reforço positivo. Aqui estão algumas coisas importantes a ter em mente ao treinar seu boxeador. Comece cedo, é importante começar a treinar seu boxer o mais rápido possível, de preferência quando eles são filhotes. Isso os ajudará a desenvolver bons hábitos desde o início e facilitará o treinamento a longo prazo. Consistência, e a consistência é fundamental quando se trata de treinar seu boxeador. Certifique-se de usar sempre os mesmos comandos e recompensas e siga um cronograma de treinamento regular. Reforço positivo, os boxeadores respondem melhor ao reforço positivo, como guloseimas e elogios. Use essas recompensas para incentivar o bom comportamento e reforçar a obediência. Socialização, e a socialização é crucial para os boxeadores, pois os ajuda a desenvolver um bom comportamento em relação às pessoas e outros animais. Certifique-se de expor seu boxer a diferentes ambientes, pessoas e animais desde ter idade e use o reforço positivo para incentivar o bom comportamento. Exercício, boxeador são cães enérgicos que requerem muito exercício para se manterem felizes e saudáveis. Incorpore atividade física em sua rotina de treinamento, como brincar de buscar ou fazer caminhadas ou corridas. Estimulação mental, e boxeadores também são cães altamente inteligentes que requerem estimulação mental para evitar o tédio e o comportamento destrutivo. Incorpore jogos de treinamento e brinquedos de quebra-cabeça em sua rotina de treinamento para manter seu boxer engajado e desafiado. No geral, treinar seu boxer requer paciência, consistência e reforço positivo. Com treinamento e socialização adequados, seu boxer pode se tornar um companheiro leal e bem comportado por muitos anos. Obrigado por assistir a esta introdução animada e conclusão sobre o cão boxer. Esperamos que você tenha achado esta informação útil e informativa. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdo informativo e divertido sobre cães e outros tópicos. Agradecemos o seu apoio. Também agradecemos seus comentários e sugestões para vídeos futuros. Se você tiver alguma dúvida ou tópico que gostaria que abordássemos, deixe um comentário abaixo ou envie-nos uma mensagem. Obrigado novamente por assistir, e estamos ansiosos para ouvir de você em breve.